A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da terra, terapias, telefone, whatsapp, 11979-699214. Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz, nosso 28º programa. Eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, terapeuta holística também, trabalho com várias técnicas terapêuticas. Então, desejo mais uma vez, você que está ouvindo aqui na Rádio Transcendental, eu trago todas as semanas um novo programa, eu divulgo também no meu canal no YouTube, né, Priscila Dietz, terapeuta. E aqui na Rádio Transcendental, ele é transmitido todas as quartas-feiras às 21 horas e também fica na reprise do site da Rede Transcendental. Então, nesse programa, gente, eu falo bastante, eu sempre trago um tema da semana e a gente vai falando sobre esse tema do ponto de vista dos atendimentos, né, das pessoas que eu atendo, são temas que eu trato em consultório com as pessoas que eu atendo, com várias técnicas que eu trabalho e também, a gente também fala um pouco dessa questão da alquimia interior, né, como que a gente pode valorizar a nossa essência, como a gente pode despertar os nossos potenciais, a nossa autotransformação, o nosso bem-estar, como conquistar, né, esse bem-estar mental, emocional, o nosso bem-estar energético e espiritual, né, gente. Então, a gente vive um momento que precisamos buscar muito equilíbrio para os desafios do dia-a-dia, para o excesso de informação da nossa mente. Então, hoje eu vou falar sobre uma das ferramentas que eu trabalho em consultório, que são os florais alquímicos, né, então não é qualquer floral, a gente vai ver isso um pouquinho mais a fundo aqui no programa de hoje. Se você quiser ver outros temas, lá no meu canal no YouTube Priscila Dits, tem outros temas, você pode olhar o tema e escutar o programa, mas hoje também é um tema interessante porque a gente vai ver como, com a ajuda desses florais alquímicos, que é diferente dos outros florais, não é um floral comum, tá, gente, a gente vai ver mais a fundo, como que eles trabalham dentro do nosso inconsciente, despertando potenciais, como que eles trazem, movimentam bloqueios, movimentam de uma forma bem sutil, fazendo o quê? Limpezas, fazendo um fortalecimento movimento físico, mental, emocional, para todo o nosso campo psíquico, né, para a gente conseguir mais equilíbrio de uma maneira geral. Então, o programa Momento Luz é justamente para a gente trazer essas reflexões, né, trazer conteúdos que a gente possa realmente guardar e buscar um crescimento pessoal, expandindo um pouco o nosso olhar, de acordo com vários temas que eu trabalho, principalmente para o desenvolvimento pessoal, aprofundar os esclarecimentos, trazendo uma nova visão, trazendo sempre a elevação da nossa consciência, tá, gente? Então, assim, para quem não me conhece, tem o meu site, né, já vou deixar aqui o meu contato, que é o prisciladitz.blogspot.com. Tem o meu WhatsApp, quem quiser fazer o agendamento da consulta, é no 011-979-69-9214. No meu site, gente, vocês entram lá, tem a aba consultas, e aí lá você consegue ver todos os atendimentos que eu trabalho, quais são as modalidades de atendimento, eu sou pós-graduada também em desenvolvimento humano, trabalho bastante com foco na psicossomática, né, e sou especialista avançada nos florais alquímicos e astrológicos do sistema Joel Aleixo. Então, a gente vai falar um pouquinho, vocês vão ouvir bastante falar do Joel Aleixo, que é o criador dos sistemas, do sistema de florais alquímicos que eu trabalho. Então, são florais que são bem diferenciados. Então, a gente vai ver aqui hoje mais profundamente como que isso funciona. E eu atendo presencialmente em São Paulo, também atendo online para todo o Brasil, atendo fora do Brasil também, envio florais para outros países e também atendo de forma terapêutica também online, tá bom? Então, gente, eu acabo utilizando um conjunto de técnicas terapêuticas que eu fui desenvolvendo e observando os resultados dentro dos próprios atendimentos. Então, eu fui observando os resultados na prática, né? Então, todas as ferramentas que eu trabalho é sempre para promover um equilíbrio de uma maneira bem completa, né? Em situações de desequilíbrios emocionais ou uma sensação de cansaço, momentos de estresse, situações de depressão, ansiedade, insônia, algum bloqueio na personalidade, algum bloqueio de comportamento, algum bloqueio de relacionamento, algum bloqueio familiar, traumas que a pessoa viveu, pode ser traumas na infância, algum medo, né? Medo de uma maneira geral, fobias, insegurança, síndromes do pânico, vícios de uma maneira geral, conflitos pessoais, conflitos profissionais ou situação de luto, enfim. Se tem alguma situação que a pessoa está vivendo, que ela gostaria de melhorar e fortalecer o seu estado emocional, psíquico, eu trabalho com ferramentas terapêuticas justamente para trazer esse reequilíbrio, tá? Eu atendo crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais, famílias, então é uma terapia bem completa. Então, é a terapia, se você entrar no site, vai ter todas as modalidades terapêuticas. E o atendimento com o floral alquímico, que é o tema do nosso programa de hoje, a gente vai ter a opção da terapia básica. Como que é essa terapia básica? A terapia básica é fazer uma avaliação geral, uma avaliação também dos sintomas psicossomáticos, do momento que a pessoa está vivendo, do que ela gostaria de equilibrar naquele momento. E aí, a gente vai sortear três florais que vêm do inconsciente. Então, são florais que, além da fórmula que eu preparo, a gente vai sortear esses florais que vêm do inconsciente, naquele momento, e fazer uma interpretação de qual a mensagem, porque, gente, não adianta só tomar o floral, né? Também precisa ter uma mudança, uma vontade de mudar, uma mudança de comportamento. E aí, nesse momento, através também da psicoterapia, do que a gente conversa, a pessoa escuta alguns insights, né? O que que está vindo naquele, a orientação daqueles florais? O que que precisa ser mudado no comportamento? O que que precisa ser melhor refletido? O que precisa ser melhor aprofundado para que a mudança que a gente tanto quer aconteça? Seja uma mudança, uma melhoria na saúde, uma melhoria no campo profissional, uma melhoria no campo pessoal, uma melhoria no relacionamento, quais são as dicas, né? Ali é uma consulta que a gente tem um momento para a gente compreender quais são as mensagens que precisamos ouvir, quais são os ensinamentos, os aprendizados que precisamos observar para que esse movimento favorável aconteça. Porque, como eu falo, não é só tomar o floral, é a gente também movimentar, mudar o nosso padrão vibratório também e também mudar o nosso padrão de comportamento. Então, é um conjunto, né? A terapia alquímica é um conjunto de situações, de atitudes, de ferramentas que vai promovendo essa mudança, tá? O floral alquímico é uma dessas ferramentas, né? Que eu trabalho. Não é a única ferramenta. Então, como vocês podem ver em outros programas, eu sempre faço o sorteio de um floral alquímico. Então, gente, os florais alquímicos, eles são mais de 308 essências que eu trabalho, tá? Esse sorteio, que é o sorteio dos florais do inconsciente, é o kit inicial. Então, dessas 308 essências, são 99 essências específicas, que é o kit primos, né? Que a gente faz o sorteio do inconsciente. E aí, vamos para o nosso floral dessa semana, né? Como eu sempre começo o programa trazendo o floral alquímico da semana, para a nossa reflexão. Talvez o momento que você está passando, você vai sentir que nessa mensagem desse floral, faz algum sentido para o seu momento, aquilo que você está vivenciando, um desafio pessoal, né? Então, o floral, para a gente refletir hoje, é o floral de araucária, né? Araucária. Se você pensar na árvore, né? Da araucária, é uma árvore muito frondosa, muito forte. Então, imagina a flor da araucária. É uma flor muito forte, né? E a mensagem do floral alquímico é que esse floral, ele fortalece a nossa mente. Ele estimula a gente a estabelecer um contato mais profundo com a nossa essência interior, com a nossa vida, a nossa essência mais profunda, né? Ele é muito útil para momentos de perturbação, quando a gente se sente muito perturbado, perturbações externas, ambiente de trabalho, ambiente familiar, quando a gente precisa ter um contato maior com a nossa força interior. Então, às vezes, a gente é bombardeado, né? É como se a gente estivesse naquele momento que a gente sente um bombardeio de todos os lados e a gente se sente enfraquecido. Então, o floral alquímico de araucária vai trazer novamente essa renovação. É como se fosse um fôlego que a gente sente a mais, tá? Por quê, gente? Porque os florais alquímicos, eles são medicamentos vivos, né? Então, é realmente uma vitamina emocional. É uma vitamina para a nossa energia, para o nosso ânimo de viver. Eu sempre falo isso. Eles são 100% orgânicos, naturais. A forma como é produzido pelo laboratório Joel Aleixo consegue manter e preservar a energia vital dessa flor. Então, quando a gente toma o floral alquímico, junto com outras substâncias que compõem o floral, a gente está ingerindo essa energia da natureza, essa força da natureza para o nosso sistema nervoso central. Então, como alguns já sabem, né? Eu já citei aqui em alguns programas, o floral, gente, a terapia floral, que hoje é reconhecida aqui pelo Ministério da Saúde como uma terapia integrativa, terapia complementar, já era uma terapia usada muito, muito antigamente, né, gente? Então, tem registros que, desde a época antiga, do antigo Egito, já tem registros do uso dos florais como uma ferramenta terapêutica para a promoção da saúde, né? Então, precisamos, muitas vezes nós precisamos nutrir não apenas o nosso corpo, né? Através do alimento, através da bebida, através da nutrição física, mas a gente também precisa nutrir a nossa energia, nutrir a nossa alma. Então, o floral, ele é uma vitamina nesse sentido, tá, gente? Uma vitamina emocional, trazendo equilíbrio, força, para a gente conseguir, né, repor a nossa energia dos desgastes que a gente enfrenta, a gente continua enfrentando, né? Não existe, ah, não vou ter mais problemas. Todo mundo tem problemas, gente. Todos os dias nós temos desafios. E, às vezes, esses desafios acabam enfraquecendo a gente mentalmente, fisicamente, energeticamente. E aí, o que que acontece? A gente acaba somatizando. Então, não é só através dos desafios, mas também através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a gente vai gastando a nossa energia vital. Então, guardem essa palavra. O floral alquímico, ele atua onde? Na nossa energia vital, né? Então, por isso que eles são ferramentas de tratamento que despertam a nossa energia, fortalecem essa energia, né? E uma coisa diferente também dos florais alquímicos, eles trabalham com limpeza de memória, limpeza de bloqueios, limpeza de mágoas, de sofrimentos, de pensamentos negativos. Então, é dessa forma que essas essências ajudam as pessoas a reencontrar o seu equilíbrio, a reencontrar o seu biorritmo natural, né? Então, diante de vários problemas, a gente pode ser um problema físico, emocional, espiritual, a gente consegue promover novamente esse reequilíbrio, tá? E quando eu falo de sintomas psicossomáticos, que a gente somatiza, né? Através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, os sintomas psicossomáticos é assim, quando o nosso corpo, ele está manifestando algum desequilíbrio, é importante a gente observar, porque é esse ponto, é a partir desse ponto, que na análise alquímica, a gente vai aprofundar, né? O que está acontecendo por trás desse sintoma, para a gente conseguir trabalhar o nosso inconsciente, né? Fazer um tratamento mais profundo, para a gente aflorar de dentro para fora esse reequilíbrio, tá? Então, gente, os florais alquímicos, eles vão trabalhando o quê? Com o conhecimento da antiga alquimia. Eles resgatam esse conhecimento antigo, trazendo a força da natureza, né? Aflorando aquilo que a gente tem de melhor. Então, por isso que é a alquimia interior, é a alquimia transformando o nosso chumbo, transformando em ouro. Ou seja, mudando o nosso lado sombra, mudando o nosso lado mais negativo, digamos assim, aflorando o nosso lado mais positivo, né? Então, eu observo, em todos esses anos que eu trabalho com essa ferramenta dos florais alquímicos, eu observo realmente como movimenta, né, gente, a vida das pessoas, de uma forma bem única, bem particular. Porque, como eu sempre digo, cada fórmula que eu preparo é única. Então, não existe um floral padrão, né? A gente não toma... Quem passa em consulta comigo, não vai tomar um floral padrão que você compra na farmácia. Eu tenho formação também nos florais de Bach, florais Saint-Germain, mas é bem diferente, tá, gente? É realmente... Eu já tinha tomado, antes de conhecer os florais alquímicos, que eu conheci há mais de cinco anos atrás, eu já tinha tomado outros florais e não senti, assim, um efeito tão imediato como a gente sente com os florais alquímicos, tá? Então, por isso que eu fui buscar conhecer, foi buscar me aprofundar o conhecimento nessa ferramenta, porque realmente eu senti de uma forma diferente, né? Então, assim, foram mais de quatro anos de estudo, né? Na minha época, eu fiz a formação completa no sistema do laboratório aí Joel Aleixo, né? Na Escola de Alquimia Joel Aleixo. Então, foram quatro anos de estudo. Então, dessas 308 essências, elas são distribuídas em 10 kits. Cada kit desse, gente, a gente vai tratar uma questão específica e cada kit vai num aprofundamento mais profundo da memória, vai no nível mais a fundo de limpezas, de questões lá do inconsciente que a gente traz, do nosso histórico de vida, ele vai atuando nessa memória áurica, tá? Então, como eu sempre digo, o floral alquímico, ele é muito diferenciado porque ele trata cada pessoa de uma forma única, né? Não existe um floral, quando eu preparo, cada floral pra uma pessoa é único, não vai existir um floral padrão. Então, é muito, muito especial o tratamento, tá? Então, essas primeiras vibrações foram desenvolvidas em 1981 pelo alquimista Joel Aleixo, né? Que é o criador e que continua produzindo esses florais no laboratório aqui em São Paulo. Ele fez o estudo da aura das plantas, fez todo o estudo de mais de duas mil espécies na época, né? E aí, gente, dessas duas mil espécies de flores que ele foi mapeando a vibração energética de cada uma, as diferentes cores, o padrão vibracional da flor que era predominante em cada flor, ele foi fazendo esse mapeamento e ele foi percebendo que tinha relação com nossos chakras. Então, quando a flor vibra, ela vibra em um espectro que tem relação com nossos chakras. E aí, ele foi mapeando cada essência. E ele criou esse sistema que é direcionado, atua diretamente nos nossos centros de força, no nosso campo áurico, ou seja, nos nossos chakras, que são nossos centros de força, nossos centros de energia. Então, gente, o floral alquímico, ele é realmente uma essência que atua no nosso campo energético, tá? Então, a partir do estudo e da observação dessas plantas, foi sendo feita essa pesquisa, foi desenvolvendo esse sistema que já está aí atuando há mais de 30 anos aqui no Brasil, né? Então, por isso que hoje muitas pessoas me procuram até fora do Brasil para fazer o uso dos florais alquímicos brasileiros. Por quê? Porque é difícil, né? Não acha fora do Brasil. Os florais alquímicos só realmente aqui do solo brasileiro e a nossa flora é fantástica, né, gente? Então, realmente é bem procurado. E aí, o princípio da antiga alquimia permeia todo esse processo, todas as técnicas para a elaboração desses florais, gente. Então, quando a gente fala de técnicas da antiga alquimia, até a forma como a gente enxerga a estrutura do corpo, a forma como as doenças são construídas, né, ao longo da vida, como essa doença foi sendo manifestada, como esse incômodo foi sendo manifestado, tudo isso é avaliado durante a consulta, né, de uma forma bem específica, tá? Então, esses compostos alquímicos representam uma grande revolução na maneira de produzir e ingerir os florais, tá, gente? Então, florais alquímicos do sistema leixo são bem diferentes, né? Eles contam com propriedades revitalizantes, são florais também que contam com propriedades bactericidas, é porque eles possuem pólen, própolis, gelé real, minerais também, então tem a água mineralizada com pedras preciosas que são diluídas na fórmula desses florais, e aí, a gente trabalha com o sistema de spray, né, então aí, quando o cliente borrifa, a pessoa borrifa o floral na boca, essa absorção é imediata, né, porque vai pro céu da boca e imediatamente é absorvido pelo sistema nervoso central, e isso falando dos florais em spray, o líquido, porque também tem os florais em glóbulos que é pras crianças, né, que eu também trabalho com as crianças e são florais diferentes, e pras pessoas também que têm intolerância ao floral ou sente que o floral é muito forte, a gente também pode trabalhar com os glóbulos, tá bom? Então, gente, os florais alquímicos são essências vibracionais, né, são remédios que trazem uma energia pra gente, seguem técnicas específicas de elaboração, então, por exemplo, tem floral que só vai ser colhido na lua, em uma lua específica, tem florais que vai ser no sol e assim sucessivamente, então, por isso que são florais essências energéticas que vai atuando na nossa alma, né, agem no nosso corpo também, dando suporte físico, mas também age principalmente na nossa memória áurica, tá bom, gente? Então, eu trabalho, como eu estava dizendo, eu trabalho há mais de cinco anos com esse sistema, apesar de ter uma formação em outros sistemas, hoje eu trabalho especialmente com o sistema dos florais alquímicos e astrológicos, por quê? Os florais criados pelo Edward Barr, né, que é o inglês que criou o sistema dos florais de Barr, é diferente, o pessoal fala, ai, qual a diferença? Até no meu site tem isso, então, são, é diferente porque acaba abordando desde a forma de plantar a flor, gente, é diferente dos florais de Barr. Então, o momento certo de plantar, de colher, a forma de plantar em forma de mandala, então, tem bastante informação diferente dos outros sistemas de florais, que acaba trazendo essa energia e o resultado, que é o mais importante, o resultado para o reencontro do nosso bem-estar, do nosso equilíbrio, o resultado, gente, é assim, impressionantemente diferente e mais rápido do que outros sistemas, tá? Então, o floral, eles são remédios da alma, né, como eu sempre digo, não é para substituir tratamento médico, não é para substituir tratamento alopático, até como o próprio Ministério da Saúde reconhece, é justamente, é como se fosse um tratamento preventivo, né, ele vai trazendo mais equilíbrio, mais fortalecimento emocional, psíquico, para atuar como realmente uma terapia complementar, tá bom? Então, a gente vai continuar falando mais um pouquinho no segundo bloco, para vocês entenderem como que tudo isso funciona, a gente vai falar também um pouquinho como identificar desequilíbrios no nosso corpo físico, tá? E como a gente tratar isso com os florais alquímicos, tá bom? Até daqui a pouquinho, tchau, tchau. Rádio Transcendental A mais holística das rádios A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Priscila Dietz Psicoterapeuta Integrativa e Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979-6992-14 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar Fique informado sobre a programação participe de sorteios e promoções Transcendental A Rádio que vai onde você está A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dietz Psicoterapeuta Integrativa e Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11979-6992-14 Olá pessoal estamos de volta aqui no nosso 28º programa Momento Luz e hoje a gente está falando dos florais alquímicos que é uma das ferramentas que eu trabalho ferramentas terapêuticas uma ferramenta muito específica muito diferenciada tá gente não é qualquer floral as pessoas falam eu já estou tomando floral não tem nada a ver quem conhece toma faz uso então eu convido vocês a olhar os depoimentos no meu site olhar o meu Instagram Priscila Dietz tá bom acompanhar as informações que eu realmente trabalho com essa ferramenta que é bem bem diferenciada e com outras ferramentas terapêuticas também então como eu estava falando no primeiro bloco quando a gente olha a pessoa como um todo de uma forma alquímica né então como eu estava falando eu fiz um curso de quatro anos de terapia alquímica para a gente ter esse conhecimento de olhar a pessoa olhar as situações olhar os sintomas que estão se manifestando naquele momento de uma forma alquímica e a gente conseguir preparar uma fórmula floral personalizada para aquela pessoa então eu preparo a fórmula a gente na hora então também eu uso muito da minha percepção da minha intuição daquilo que eu estou vendo daquilo que eu estou captando naquele momento daquilo que a pessoa traz o seu histórico de vida o seu histórico pessoal e também os florais que ele sorteia no momento do inconsciente até no meu site tem um vídeo que foi para um repórter da Globo fez um um momento ali rapidamente então tem uma dá para vocês conseguirem ver mais ou menos como funciona esse processo durante a consulta e também eu convido também para vocês olharem os meus vídeos no meu canal no youtube Priscila Dites que tem vários vídeos falando sobre a terapia alquímica com floral vídeos falando sobre outros temas espiritualidade autoconhecimento desenvolvimento pessoal e também os outros os outros programas momento luz que eu já gravei esse é o 28º com vários temas então se você quiser saber mais é só entrar lá no canal tá bom e aí quem quiser entrar em contato comigo tem o meu whatsapp que é o 011 97969 9214 tem o meu e-mail prisciladites arroba gmail ponto com tá bom e como eu estava falando quando a gente olha para a pessoa a gente olha a pessoa como um todo e aí a escola da alquimia ensina a gente a olhar como uma árvore né como se a gente tem nós somos uma árvore né então a gente tem as raízes que seria a parte sufúrica do nosso organismo que seria da cintura para baixo mais ou menos nós temos o nosso tronco o tronco da árvore que seria a parte central a parte emocional a parte aqui da região do cardíaco gástrico né e aí isso seria o tronco da árvore e a parte mercurial que seria a nossa cabeça a nossa região que seria a copa da árvore né então essa essa analogia da árvore facilita a gente compreender como a pessoa funciona como ela está funcionando como que aonde que ela está somatizando mais então faça uma reflexão com você mesmo onde que você somatiza mais sintomas é da cintura para baixo é na região gástrica é na região cardíaca ou é na região aqui da da cabeça você somatiza muita sinusite muita dores de cabeça tontura labirintite ah não eu somatizo mais câimbras nas pernas varizes ah eu somatizo hemorróida infecção urinária então isso gente já é um sinal de como você está digerindo as situações do seu dia a dia como você como o seu corpo está absorvendo tudo que você vive tudo que você pensa tudo que você digere e como somatiza tá e aí falando quando a gente olha pra gente como uma árvore né o que que uma planta precisa essencialmente pra sua sobrevivência os quatro elementos é aí que entra a questão dos quatro elementos na na análise e na terapia dos florais alquímicos então fogo terra água e ar né então nós precisamos do fogo que é energia é disposição é ânimo nós precisamos do ar que é discernimento que é pensamento que é equilíbrio mental nós precisamos da água né que é fluidez que é controle emocional também e precisamos da terra que é realização né que é é pé no chão enfim precisamos dos quatro elementos pra movimentar o nosso ser e é esse um dos conhecimentos alquímicos então a gente precisa equilibrar o que equilibrar esses quatro temperamentos dentro da gente pra que a gente consiga nos movimentar pra que a gente consiga ter equilíbrio no nosso biorritmo pra que a gente tenha equilíbrio na nossa árvore então é a partir daí que a gente começa a compreender e observar qual o elemento que estamos tendo desequilíbrio se a gente parar pra analisar a gente também tem muita relação com a teoria hipocrática né do hipócrates que é a teoria dos quatro temperamentos fleumáticos sanguíneo enfim é a teoria dos quatro elementos segue muito essa análise então quando a gente observa que a gente está muito irritado muito agressivo é um desequilíbrio do nosso temperamento na relação do fogo então o que a gente precisa como é que eu vou equilibrar esse temperamento eu uso a ferramenta dos florais e aí eu já vou usar o floral oposto né eu vou usar o floral de água por exemplo trazer um floral mais frio um floral mais que traga um pouco mais de calma pra esse temperamento que está muito agitado ah se eu estou com muita melancolia muita tristeza chorando eu estou com excesso de água por exemplo aí eu já tenho que trazer mais o elemento fogo né e assim vamos interpretando caso a caso pessoa a pessoa então não dá pra fazer uma fórmula padrão né cada pessoa tem uma uma forma de somatizar essas questões então gente a compreensão profunda de quem nós somos e de como a gente funciona faz com que a gente mergulhe nessa nossa essência pra gente encontrar respostas isso é processo terapêutico então como eu sempre digo não é só tomar o floral é ter a consciência do que está acontecendo com seu corpo o que está acontecendo com a sua mente o que está acontecendo no seu campo sentimental é por isso que é importante o acompanhamento de um terapeuta alquimista de um terapeuta que tenha essa visão ampla dessas questões pra que o processo terapêutico ele seja conduzido e você consiga realmente sentir os resultados uma outra coisa que eu observo também durante o atendimento é a questão do equilíbrio além dos quatro elementos que seria o temperamento nós temos também as três substâncias que regem de uma maneira geral o nosso movimento então a gente pode dar exemplo na medicina chinesa que trabalha com o yang o yin e o tau então lembrando o yang a energia mais quente o yin a energia mais fria mais passiva e o tau que integra as três então na visão alquímica seria o sulfo o mercúrios e o sal então também isso é muito importante a gente analisar e tentar buscar esse equilíbrio faz parte dessa análise pra gente tentar equilibrar o excesso ou a falta do elemento e assim a gente consegue trazer um reequilíbrio no seu dia a dia no seu campo emocional no seu campo sentimental trazer um equilíbrio em relação às suas memórias qual a memória negativa qual a crença limitante que você traz na sua história de vida que precisa ser limpa que precisa ser que precisa mudar essa vibração uma outra questão que a gente pode analisar também é a questão dos alimentos então eu estou comendo alimentos mais quentes carne vermelha oleaginosas ou estou comendo alimentos mais de terra fibrosos carboidratos raízes ou estou comendo alimentos mais no princípio do ar que seriam folhas líquidos ou a água que seriam os alimentos mais líquidos sopas alimentos mais leves então tudo isso faz parte da análise para a gente reencontrar esse biorritmo natural que tem a ver também com o que gente? com a forma como a gente processa os alimentos como a forma que a gente digere então por exemplo o fogo também tem muita relação com o nosso impulso a nossa vontade a nossa ação então se a gente está sem ânimo sem energia sem disposição precisamos melhorar esse temperamento de alguma forma de alguma forma você tem que sair daquele estado e aí existe ferramenta natural para isso é o que eu sempre falo existem ferramentas e o floral alquímico junto com os minerais é uma dessas ferramentas a terra por exemplo trabalha a realização a conclusão então quando a gente está se sentindo muito estagnado muito parado ou a gente está se sentindo muito seco no nosso dia a dia nas nossas relações muito rígido com dificuldade de mudança com dificuldade de de fazer uma transição é porque está com desequilíbrio no seu temperamento em relação a terra o ar o ar já vai trabalhar o que? o discernimento os nossos pensamentos então se você sente pensamento acelerado falta de foco falta de concentração já está atuando nessa região toda essa região da cabeça que tem interferência com seu elemento ar e a água a gente trabalha com sentimentos com a nossa adaptabilidade a forma como a gente se adapta as situações aquela coisa dos panos quentes então como que a gente consegue nosso jogo de cintura se a gente for fazer uma outra análise os quatro elementos também está relacionado ao o fogo é a hora do acordar está relacionado ao nosso biorritmo então o fogo é a hora de acordar a terra é a hora do almoço da nutrição a água já é a hora do jantar e o ar é o nosso momento de dormir então gente se a gente for parar para analisar os quatro elementos de uma forma metafórica digamos assim interfere diretamente no nosso sistema imunológico no nosso sistema emocional em todo nosso sistema psíquico espiritual uma outra análise que eu faço sempre observo as perguntas que eu faço durante a consulta quem já passa em consulta comigo sabe tudo tem uma razão nenhuma pergunta é aleatória tudo faz parte de um processo de análise alquímica então por exemplo sistema digestório ou sistema digestivo como que você está como que está funcionando o seu intestino se o intestino está preso ou está muito solto ou você sente problemas gástricos isso já traz informações onde está somatizando os desequilíbrios onde que a gente precisa atuar então se tem a ver com gástrico tem a ver mais com o elemento terra ou fogo então a gente já vai atuar nessa região equilibrando esse temperamento ah não se os meus sintomas são mais do sistema respiratório por exemplo muita rinite muita faringite muita sinusite muita bronquite eu atendo muitas crianças com asma asma bronquite para melhorar esse sistema respiratório vamos interpretar o que está acontecendo porque que esse sistema respiratório está comprometido e um outro ponto também é a questão do sistema linfático como está que é paralelo ao sistema circulatório como que está todo esse sistema linfático como é que estamos se a gente tem muita sudorese não tem muita sudorese se a gente apresenta alguns sintomas relacionados a isso e é só para ter um mapeamento de como nós estamos somatizando todas as situações todas as vivências tudo que a gente está vivendo e como o nosso corpo está interpretando isso né gente que isso é o mais importante em compreender o nosso corpo para a gente conseguir tratar a causa raiz né na alquimia também na escola de alquimia a gente fala muito dos miasmas né então miasmas na verdade a gente observa o miasma a partir dos sintomas então onde você está somatizando mais desequilíbrio físico ou mental é onde está precisando mais fortalecimento é onde você está sofrendo mais influências de agentes externos ou o seu próprio enfraquecimento do seu sistema que precisa ser fortalecido um outro sistema de extrema importância onde os florais atuam principalmente né gente é o sistema nervoso então é muito importante analisar como que está a questão da aceleração do pensamento como que está o sono como que está enfim eu analiso várias questões então como a gente tinha falado como identificar essas questões né então a gente vai começar de baixo para cima né então vamos falar primeiro do chakra básico então se você está sentindo dores nas pernas problemas nos órgãos genitais problemas é no reto problemas na próstata tudo relacionado a parte inferior do corpo do chakra básico para baixo por exemplo se você sente agora no comportamento problema é uma dificuldade de avançar na vida uma dificuldade de caminhar uma problema com a vitalidade enfim uma sensação de insegurança constante está muito relacionado a esse chakra básico tá e a gente vai tratar com especificamente essa região ah se a pessoa já sente sintomas mais na região do chakra esplênico que é esse chakra da região aqui do baixo ventre né úteros ovários bexiga vesícula intestino delgado pâncreas baço fígado se você sente algum problema nessas regiões problemas físicos é porque o seu campo energético está enfraquecido então a gente precisa de fortalecimento ah no nível do comportamento o que eu posso observar questão da autoestima né se você tem dificuldade de se expressar se você tem dificuldade se você tem muita timidez ou por outro lado se você tem excesso de vaidade ou um excesso de sensualidade sexualismo ou muito medo dificuldades para engravidar dificuldades com fertilidade são desequilíbrios dessa região então se está tendo um desequilíbrio físico gente é porque o desequilíbrio já vem lá da raiz que está lá no nosso campo áurico o físico ele só manifesta o que está em desequilíbrio no nosso campo energético e aí o floral alquímico vai atuar onde? vai atuar reequilibrando esse campo energético como se fosse uma ferida aberta que o floral alquímico vai lá tratar e aí tratando esse campo esse campo áurico esse campo energético a gente vai conseguir um reequilíbrio físico bom região umbilical então a parte mesmo do gástrico então influencia o que? influencia a região dos rins do estômago do intestino grosso também uma parte do fígado enfim se você sente questões nessa região a gente precisa tratar o seu chacra umbilical ou chacra gástrico problemas de ansiedade problemas emocionais inseguranças expectativas excessivas frustrações e também uma fragilidade psicológica a gente está muito relacionado também a esse chacra básico já no chacra cardíaco a gente vai estar analisando o que? a questão dos pulmões dos brônquios a região do coração timo enfim tudo isso a gente vai analisar como que você somatiza palpitações aperto no peito falta de ar e vamos analisar no seu comportamento como está o sentimento questões de depressão angústia melancolia se a pessoa sente muita tristeza tudo isso a gente avalia para ver como que está o equilíbrio do seu chacra cardíaco tá gente então não é só uma visão física é uma visão também comportamental já no chacra laríngeo que é o da garganta a gente vai analisar a região da garganta a língua a região da boca problema com tireóide amidalite faringite enfim todos os sintomas que você sente aí nessa região e também a questão da vocação o seu processo vocacional o senso crítico a capacidade de reflexão enfim capacidade de analítica a sua como você realiza os seus sonhos a sua capacidade de concretizar os seus sonhos dificuldade de se expressar dificuldade de comunicação timidez excessiva tudo isso aí dificuldade de se encaixar profissionalmente tudo isso está onde? está no chacra laríngeo está em uma ineficiência do seu chacra laríngeo e também temos o chacra frontal que é o da região da testa então aí a gente vai olhar o que? problemas nos olhos ouvidos nariz adenoides enfim tudo que está relacionado labirintite tonturas dores nos olhos problemas nos olhos cataratas a gente fala que ele conjuntivite é quando o seu chacra frontal está mais fragilizado gente aí tem relação com o que? no comportamento tem relação também com a intuição com a sua visão de futuro como você está refletindo a sua própria vida quais os caminhos que você está conduzindo sua vida em relação ao seu propósito de vida então se você não está no seu caminho começa a somatizar situações nessa região a dificuldade de memorização de aprendizado tudo aí também na região do chacra frontal e no chacra coronário que é esse do alto aqui da cabeça está relacionado mais a nossa criatividade a nossa sabedoria a nossa sensibilidade mais espiritual mesmo a nossa intuição mas também a gente consegue observar desequilíbrios nesse chacra que a gente precisa integrar tá bom gente então assim os florais alquímicos são muito mais do que simples florais como eu já falei são medicamentos vivos reconhecidos pelo ministério da saúde é um tratamento totalmente diferenciado de outros sistemas florais então se você quiser saber mais agendar uma consulta tem o meu site prisciladites.blogspot.com tem o meu whatsapp tem o meu instagram então pode entrar em contato que assim que possível eu retorno a ligação o seu contato tá bom atendo crianças adultos jovens famílias casais e eu trabalho também com outras técnicas terapêuticas que eu vou trazer aqui um pouquinho mais pra frente tá então assim gente só pra encerrar os florais alquímicos eles não tratam só sintomas físicos né vocês perceberam que eles tratam também questões mais profundas questões que estão lá no nosso inconsciente que a gente não tem acesso né então o floral alquímico ele consegue acessar é a memória mais profunda da nossa áurea e fazer o reequilíbrio trazer o reequilíbrio trazer esse reencontro com a nossa própria essência então é bem especial bem diferente mesmo então quem quem já fez uso percebe que a mudança é totalmente diferente tá bom então vamos pra nossa meditação pra gente encerrar o nosso programa de hoje eu sempre encerro com a meditação luz pra gente fazer uma reflexão do nosso momento e então eu peço nesse momento que você se puder feche os seus olhos respire fundo respire profundamente entre em contato com a sua essência escute a música ao fundo se conecte nesse momento mentalize uma luz amarela que vai envolvendo todo o seu campo mental purificando seus pensamentos harmonizando por completo todo o seu sistema nervoso central mentalize essa luz amarela irradiando todo o seu campo mental e então leve sua consciência para a região cardíaca e mentalize uma luz verde que vai envolvendo toda essa região trazendo uma tranquilidade emocional uma tranquilidade nos seus sentimentos afastando os sentimentos negativos e fortalecendo os sentimentos positivos e então mentalize uma luz azul que vai envolvendo todo o seu corpo acalmando a sua vibração trazendo uma sensação de equilíbrio de paz de tranquilidade e de proteção que permanece com você durante toda a semana então gente muito obrigada por quem está acompanhando o nosso programa mais uma vez agradeço aqui a sua companhia quem está ouvindo pelo pelo youtube quem está ouvindo aqui pela rádio transcendental então estamos aqui todas as semanas com um novo programa então eu dedico a todos com muito carinho com muita trazendo conhecimentos que as vezes a gente não tem fácil acesso a esses conhecimentos e eu trago aqui de uma maneira muito trazendo de uma linguagem muito simples muito de fácil acesso quem quiser saber mais quem quiser tirar dúvidas eu estou à disposição tá bom gratidão muita luz muita paz e até o próximo encontro que as melhores vibrações de amor de paz estejam com vocês um beijo no coração a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação Priscila de ETS psicoterapeuta integrativa e alquimista floral apoio espaço grão da terra terapias telefone whatsapp 11 979 6992 14 14